Música Hoje é o dia de chorar, chorar junto com os filhos do juiz Marcelo Osbreta, junto com a esposa, junto com ele Chorar por terem visto um pai, um marido, abrimando a sua vida, abrimando o tempo com a sua família Abrimando o seu tempo para servir o país e hoje receber a notícia de que a sua recompensa é uma punição O senhor Dallagnol foi ao microfone chorar, chorar pela punição estabelecida ao juiz amigo do senhor Wilson Witzel Mas agora, como o atual deputado Dallagnol é parlamentar, ele também pode ser questionado por nós e deve E chegou o momento, eu queria saber, deputado Dallagnol, o que o senhor quis dizer ou o que o senhor articulou Quando na mensagem trocada com o Sérgio Moro, falou que tinha que consultar os americanos O que o senhor estava dizendo? Eu quero perguntar ao senhor Dallagnol se é verdade que durante o governo Temer e Bolsonaro Ele comprou várias casas pelo programa Minha Casa Minha Vida É verdade, deputado Dallagnol? Agora, o senhor está no espaço também da confrontação E o senhor vai ter que ouvir Porque as ações danosas que o senhor tocou Com a Operação Lava Jato, que teve o sentido de fato De quebrar a economia brasileira Para deixar o nosso país de joelhos Atendendo aos interesses dos Estados Unidos Precisam ser devidamente explicadas Do mesmo jeito que nós não podemos aceitar Um presidente do Banco Central Bolsonarista Não dá para aceitar Que o senhor Dallagnol Se apresente como arauto da moralidade Quando ele disse numa mensagem ao senhor Sérgio Moro Isso daí nós temos que consultar os americanos Os Estados Unidos Responda, deputado Dallagnol Vá ao microfone E justifique o que o senhor quis dizer com isso Porque as consequências dessa política de entrega Milhões de brasileiros e brasileiras já conhecem